Esse vídeo chegou até você, não foi por uma casa. O Espírito Santo levou essa palavra até você, porque Deus quer falar com você. Deus tem algo para ministrar na tua vida. Amém? Olha, se você crê, continue assistindo. Ei, as coisas não vão ficar do jeito que estão. Você tem perguntado, Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, até quando a minha história vai continuar do mesmo jeito? O Senhor manda te dizer, ei, eu estou chegando para dar um jeito nessa situação. Eu estou chegando para tirar você dessa situação. Eu estou chegando para mudar a história, para mudar a situação. Deus manda te dizer, sosseca. Ele sabe que o teu coração está afleito. Mas Ele manda te dizer, olha, tudo que foi tramado pelo diabo para te envergonhar. Toda palavra que foi lançada para te envergonhar. Tudo aquilo, todo ataque do inimigo que tem vindo sobre você. Deus manda te dizer que ele vai lançar por terra. Deus manda te dizer que ele vai reverter. Deus manda te dizer que as coisas não vão permanecer, não. Ele vai chegar nesse... Ei, Deus vai chegar nessa situação. Deus vai chegar e vai dar um basta. Deus vai chegar e ei, Deus vai tirar essa... Ei, Deus vai mudar. Isso daí, ei. Sabe, esse momento que tem sido... Não começou agora. Esse momento que você está vivendo não é de agora. O Senhor manda te dizer, filha, tranquiliza. Eu cheguei. Eu cheguei no cenário. E eu cheguei para mudar mesmo. Eu cheguei para te exaltar mesmo. Eu cheguei para tirar da frente tudo aquilo que está aí, ó, te envergonhando. Para tirar, ei, para tirar a atuação do inimigo. Eu cheguei para trabalhar, para te exaltar nesse cenário. Ei, aquieta. Deus manda te dizer, pode ficar tranquila. Eu sei o quanto você tem se esforçado. Eita, Deus, o quanto você tem se esforçado. Mas Deus manda te dizer, ei, tem coisas aí que sou eu que tenho que fazer e eu vou fazer. Eu vou trabalhar e o inimigo vai cair por terra. O inimigo, ei, o inimigo está achando que ele pode colocar o ninho dele dentro, ei, dentro dessa situação. Que ele pode colocar, ei, pode colocar as mandingas dele. Mas Deus manda te dizer, ele está pensando. Mas Deus manda te dizer que ele vai lançar por terra. Deus vai arrancar tudo que o inimigo colocou, eita, Deus, para tentar te impedir. Porque tem hora que tu percebe que isso daí que está acontecendo não é só coisa do comum, não. Que o que está acontecendo é, eita, Deus, é algo sobrenatural. É algo, eita, é como se fosse um ataque do inimigo contra você. Mas o Senhor manda te dizer, filha, eu dou um basta. Eu estou entrando e estou trabalhando, decalabaçou. Eu estou chegando no cenário, estou trabalhando e estou desfazendo. Eu estou desfazendo o que o inimigo, eita, Deus, fez contra você. O que ele fez contra você, sabe? Para querer te parar. Deus manda te dizer, não, eita, Deus, Deus vai arrancar tudo. Deus vai arrancar tudo que ele colocou. Eita, Deus, que ele chegou assim, sabe, no secretinho, achando, eita, Deus, achando que Deus não ia arrancar. Eita, Deus, não é Deus, vai dizer, filha, ouvi o teu clamor, ei, Deus. Ei, eu estou vendo, eu estou vendo tudo no cenário, eu vou arrancar. E tu vai se alegrar. Eita, Deus, eu vou te ir lá e você vai se alegrar. Deus diz assim, olha, se alegra. Se alegra porque as coisas não vão ficar do jeito que estão, não. Sabe? Aquilo que foi colocado pelo adversário. Tem coisa aí que não é só carne, não, ei. Tem coisa aí que não é atuação do homem, não, viu? É treva, é a treva. Mas o Senhor vai dizer, eu vou arrancar ela com tudo que ela trouxe. Com tudo que ela trouxe, eu diz, ei, tu vai ver uma mudança. Tu vai ver uma mudança. Porque eu estou fazendo, ei, eu estou fazendo algo tremendo, profundo aí, tu vai ver uma mudança. Tu tem um dia de Senhor, dá um basta. Meu Deus, dá um basta. Senhor, tem momentos que eu tenho que ficar calada, mas ele está sendo difícil. Mais ou menos eu vou dar um basta, filha. Vai ter uma honraria aí, Deus vai te honrar. Deus sabe que não está sendo fácil, ele vai te honrar. Deus está vendo que você, ei, Deus está vendo que você, ei, que você está suportando, né? Tanta, meu Deus, que você tem suportado tanto. Que você tem esperado tanto, que você tem suportado as afrontas, os levante. Deus, a injustiça, no lugar onde você era para você ser exaltado. No lugar onde que era para você ser honrada. Mas o Senhor manda te dizer, ei, o inimigo não vai ficar aí não, ó, se ir andando nessa situação não. Porque Deus está entrando no cenário e ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que sair querendo ou não. Ele vai ter que sair, porque a glória de Deus vai ser, ei, vai ser derramada. A glória de Deus vai ser manifestada nesse lugar. Aleluia. Fica com esse vídeo aí no teu coração. Fica com essa palavra dos céus aí, querido. Tem coisas na nossa vida, sabe? Que a gente não fica sem entender. Mas Deus manda te dizer, calma, jazinho, você vai cantar a vitória. Eita, Deus, jazinho, a coisa vai ser mudada. Jazinho, a situação vai ser transformada. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, querido. Essa mensagem não é minha, ela é do Espírito. Transmita. Compartilha ela com mais alguém. Amém? Pra que Deus venha fazer, sabe? A benção que Ele te entregou hoje, Ele vem entregar na vida de outro. E uma grande obra Ele vem a fazer lá. Amém? Obrigada.